Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Slime Rancher. Depois de uma pausa, um tanto quanto longo, estamos de volta com a série. E eu estou aqui no deserto de vidro ainda. Eu havia falado no episódio passado que eu ia buscar os plorts de água pra gente tentar liberar o puzzlezinho que tinha ali e tudo mais, levar os slime torvelinho pra casa. Mas eu acabei ficando por aqui pra tentar buscar mais alguma coisa que fosse interessante e acabei achando aqui o Slime Igneo. Se eu não tivesse achado nada interessante, eu ia voltar pra casa e o episódio ia ser um pouco diferente. Mas eu achei, olha só, esse Slime Igneo. Então o que acontece? Quando tem aqueles fogos aqui no deserto, tem essa chance de vir esse Slime. Eu acho que só quando tem aquele fogo, tá? E então, no episódio passado eu acabei ficando escondida aqui dentro da casinha e não vi, mas acabou explorando aqui e andando no meio do fogo e tal. Eu peguei aqui quatro desses Slimezinhos de fogo bacaninha aí. E galera, eu também tô dando galinhas aqui. Eu fiquei pegando, catando galinhas. Tem muita, tem muita lugar que tem galinha aqui no mapa. Inclusive tem mais galinha lá, mais galinha lá. Aquelas galinhas coloridas são a preferida desse cara aqui. E eu tô dando galinha pra ele, pra ver se ele explode. Porque eu quero ver o que que ele vai, o que que vai acontecer. Se vai ser um portal, o que for. Porque se for um portal, já fica mais interessante pra nós, né? Então deixa eu pegar essa galinha aqui, que é a preferida dele. Tacar um monte de galinha lá nele, pra ver se a gente consegue. Aí se fosse um portalzinho, eu não pesquisei, não sei nada. Mas se fosse um portalzinho, ia ser bem interessante. Aqui tem mais alguma galinha, mas eu não posso pegar agora. Porque não é do mesmo tipo, vamos ver aqui se a gente consegue. Eu sei lá, eu dei bastante galinha pra ele já. Aí explodiu, nem precisou da última. Isso aqui é um outro slime. Galera, eu peguei uma fruta aqui, eu vou largar. Porque eu vou... Slime é um aranha. Cara, eu nem sabia que tinha esse slime aqui, juro pra vocês. Isso aqui é de atualização? Juro pra vocês que eu nem sabia que tinha. Mas é um portal mesmo, ó. Acertei que era um portal e eu... Tipo, sério, eu juro que eu não pesquisei. Eu não tinha visto vídeo dessa parte do deserto de vidro. Na época que eu acompanhava séries e tal do povo. Não tinha ainda liberado esse deserto de vidro aqui. Ah, eu joguei a frutinha fora. Cadê a frutinha? Agora eu posso jogar a galinha fora. Porque eu quero levar essa frutinha pra plantar. Que é perespinho. Que é a preferida do torvelinho. Talvez eu use ela pra alimentar os bichinhos. Que eu vou misturar com o dente sabre. O dente sabre, ele é carnívoro. Então se a gente conseguir... O que eu apertei? O que é isso? Nem sei o que é isso. É... Faz tanto tempo sem jogar no jogo que eu já esqueci umas coisas também. Se eu conseguir dar essa frutinha ao escriptor verlinho vai ser bacana. Já eu fico um... Um cara do mal. E eu acho que agora sim a gente pode ir embora daqui. A gente conseguiu pegar bastante coisa. Depois eu quero ir dessas galinhas coloridas pra... Lá pra casa, mas... Bom... A gente vê depois. Então voltamos direto em casa. O que foi maravilhoso, né? Facilitou bastante a nossa vida. Senão eu tinha que ter andado pro outro portal. Aí andado lá no... No lugar dos quantos lá. Dos slimes quânticos. Ter voltado pra casa. Só pra depois, né? Poder... Tá de volta aqui. Então, beleza. Temos o torvelinho agora. Onde é que eu vou colocar o torvelinho? Eu quero misturar o torvelinho com o dente sabre, né? Bom, a gente tem espaço. Temos espaço aqui. Eu acho que ainda tem espaço aqui. Mas acho que eu não vou colocar aqui, não. Não tem tanto espaço. Não, não tem espaço sobrando. Assim, com as nossas árvores e coisas que tá alimentando o pessoal, não tem. Eu fiquei tanto tempo lá. Ó, parada lá. Que tem... Isso aí, ó. 20 zilhões de... Meu Deus, gente. 20 zilhões de fruta aqui, ó. Os bichinhos estão sem combustível aqui, os... Os camaradas aqui. Vamos pegar água aqui. E abastecer ali pra... Pro pessoal começar a trabalhar aqui. Vai trabalhar! Vai trabalhar! Isso aí, vai trabalhar, meu amigo. Esse aqui tá parado. O que é que ele tá fazendo? Ele tá vendendo plort? Não. Ele tá coletando plort. Sei lá. Depois eu mexo nisso daqui. Eu só vou... Eu vou abastecer ali pra ver se o pessoal trabalha, etc. Porque tem uns que tão alimentando, né? Os... Tem uns que tão alimentando os... Os slimes não pode faltar aqui. É, tem... Eu acho que... Tem alguns que às vezes bugam mesmo e tem que ficar resetando, né? Ó, e esse aqui... Redefinir. Aí ele buga. Eu nem lembro o que esse aqui tava fazendo. Acho que esse aqui tava juntando os plorts, né? Da origem dos currais para o silo. Não sei se era isso que ele tava fazendo, esse aqui. Mas eu acho que era. Bom, vamos ver onde eu vou botar o torvelinho. Acho que o torvelinho com o dente de sabre eu vou colocar aqui, galera. Tá colocando aqui, perto aqui do nosso laboratório. Então a gente vai colocar um curral, né? Vamos já comprar todas as melhorias que tem pra comprar. Caixa de música, rede aérea... Não... Escudo do solar não vai precisar. Autoalimentador, autocoletor... E, bom... Aí aqui a gente vai largar os torvelinhos. Ai, tão bonitinho esse aqui. E eu tenho sete... Negócios de dente de sabre. Mas eu já vou vir aqui, ó. É... Comprar. É... Riga, solo, espanta... Ok, vamos colocar aqui... Esse negócio. Eu não sei se... Tá, isso aqui eu posso comprar, sim. Tá. Ó. Negócio cresce que cresce, né? E já vamos pegar a comida deles aqui, pra eles poderem comer. Olha que bonitinho, mano. E vamos pegar... Ah... O dente de sabre. Eu vou misturar. Não sei se vai ser a combinação boa. Vamos fazer um teste primeiro, né? Vou fazer um teste. Cadê? Porque eu tenho sete... Plote de dente de sabre. Tem agora esse emaranhado aqui. Não sei se esse emaranhado seria interessante de misturar. Com o torvelinho. O que o emaranhado come? O emaranhado... Ah, tá. Era do slime grandão lá, tá certo. Ele come... Nossa, faz sentido, né? Eu falei que eu não me lembrava do slime emaranhado. Mas o slime grande aqui, ele era um emaranhado. Como é que eu não me liguei? Claro que já tinha esse emaranhado antes, né? Eu que tô doida. Ele come carne. Então, é... Seria uma boa misturar ele com o outro lá também. Os dois comem carne. Seria interessante pra alimentar eles com essa fruta. Mas aí agora eu não sei se eu misturo com o dente de sabre. Vamos ver aqui o dente de sabre. Como é que fica? Ou com um desse slime emaranhado. Esse slime emaranhado eu não tenho plorte dele. Então, eu vou ter que... Pegar uma galinha pra dar pra ele. Tá. É, não ficou ruim o dente de sabre com o torvelinho, mas... A gente poderia testar com o emaranhado pra ver como é que fica. Ah, já sei. Vou pegar o emaranhado aqui. Em vez de pegar o plorte de emaranhado. What? What? Ah. Tá, mas não era... Era o torvelinho com esse aqui que eu queria, né? Não era... Não era o dente de sabre com esse aqui. Tô bem doida. Tá, não... Não... Eu não posso misturar esses dois, né? Porque, obviamente, carne com carne não vai dar certo. Eu tô bem loucaço. Vamos esperar a frutinha aqui que aí eu dou pro emaranhado pra ver. Beleza, galera. Eu trouxe aqui um plorte do emaranhado. Vamos ver aqui. Ai, 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 ai. E agora? Tô na... Tô na dúvida gigante qual deles. Que eu gostei da cor roxa, assim, até. Eu gostei da corzinha roxa do... Do torvelinho, mano. Ah, eu acho que eu vou fazer dos dois. Porque eu tava dando uma olhada. O... O... O plorte... Do... Do torvelinho. Ele é um dos que mais valem. Ele tá valendo 150 no momento no mercado lá. E depois o dente de sabre tá 90. E o do emaranhado tá 110. Então, eu acho que seria interessante ter bastante desses plorts mesmo. Então, eu tô pensando. Tô pensando em tirar... Essa criação daqui. E colocar... Do outro também. É... Bom, eu vou fazer isso, eu acho. Esses de mel. A gente já tem de mel. A gente já tem do rosa também. Então, não é tanto. Eu tava pegando mais isso aqui. Que era pro... Pro laboratório. Mas aí, eu... Eu já deposito um bom tanto aqui no... No laboratório, entendeu? E já... E me livro desses... Desses caras aí. Porque aí não... Não vou precisar mais deles. Porque eu já vou... Vou deixar um banco aqui de plorte rosa. Bem... Interessante pra nós aqui. Pra gente não precisar mais fazer isso aí. Mas bom. Depois eu me livro disso aqui. Desses caras aqui. Quem sabe... Quem sabe rola uma livezinha extra aí. Já que a gente tá voltando com a série e com tudo. A gente faz uma livezinha pra... Pra tentar se livrar. Desses caras aqui. E organizar a nossa criação. Então... Eu acho que eu vou fazer dos dois aqui mesmo, galera. Que tá bem... Bem show. Gostei daqui. A galera tá com muita, muita fome. Eu tenho que dar comida logo pra eles. Mas agora não vou poder. Porque senão vai dar zica. Apesar que era bom... Era bom já tirar esses caras daqui. Porque... Porque senão pode dar... Pode dar problema, né? Se vier uma galinha, alguma coisa aí que eles comerem aí... Vai dar zica. Você não me come plorte, hein? Deixa eu desativar isso aqui. É... Demoli o terreno. Demoli. Por enquanto eu vou fazer um curral rapidinho aqui. Com... Cerca alta e rede aérea. Só pra... Colocar... Ué? Você tá querendo voltar? Que você... Que você tá com essa cara de apavorador. Sei lá o que que tá acontecendo... Com ele aqui. Eu gostei bastante da cor... Desses dois slimes. Então por isso que me deu vontade de manter os dois. Manter o roxinho. E manter essa outra corzinha. Que é diferente do que a gente tá acostumado já. Já tô acostumado com as mesmas cores sempre. Já se transformou mais um ali. E tá. E aí eu vou guardar essas coisas aqui. E a gente volta lá no deserto de vidro. Pra ver se consegue liberar o puzzle lá. Com os plortes de água. Bom. Slimes de fogo. Eu vou largar aqui. Agora eu não sei... Se... Se ele saca o fogo na... Na jaula. Eu teria que ter algum tipo de... De coisa específica aqui pra eles. Auto alimentador. Esses caras são... Devem ser carnívoros, né? Também esses slimes de fogo aqui. Dieta cinzas. What? Como é que eu vou arranjar cinzas, véi? Será que eu... Será que eu jogo... Tipo, qualquer coisa ali... Pega fogo e eles comem cinzas? Deixa eu ver se eu... Se eles comem aqui, mas... Tipo, sei lá mesmo. Não liguei desses slimes aqui. Será que eles... Sei lá. Não, eles tão morrendo. A droga. Eles tão morrendo, gente. Puts. Puts. Agora eu sei. Eu vou guardar um aqui comigo. Tentar ver o que que eles comem e etc. Senão... Vai ficar complicado. Bom. Passando aqui nos aprimoramentos de vacpec. Pra melhorar aqui o módulo cardíaco, né? Que é o da vida. E o módulo de força. Que eu acho que é da energia mesmo. É. Acho que é da energia. Pra gente ter mais energia. Pra correr e etc. Ok, galera. Estou de volta aqui no deserto de vidro. Então estou aqui com os plorts. E vamos ver se é suficiente. Eu trouxe seis plorts. Que era dos slimes que eu tinha, né? E... Não. Não é de água, não? Não é de água, não? What? Será que eu tenho que colocar em algum outro lugar primeiro? Tipo... Naquele ali? Ah, meu Deus. Não era plort de água, não? Ah, galera. Não era... Não era plort de água. Era plort do rochoso mesmo, né? Eu fiquei pensando. Que plort mais que azul? O do rochoso. E tinham uns caras rochoso ali. Eu dei cenoura pra eles comerem. E... Funcionou aqui. Vim testar se tinha funcionado. Não perde o plort. Pelo amor de Deus. Vai me perder o plort que tem pouco. Eu não sei se eu vou precisar... É... De mais, né? Pros outros negócios. Se tiver mais cabeças por aí, né? Mas... A princípio... A princípio era isso aqui. Agora, não sei se isso já é suficiente... Pra acender. Não, ó. Tem dois... Tem dois negócios aqui. Falta um. Então, eu preciso de mais um plort. E vou precisar de mais um slime. Então, tem uma fruta polvo aqui. Eu acho que eu consigo... Não, é cenoura... Tem que ser legume. Não vai fruta. Cara, eu vou ter que arranjar mais alguma coisa pra dar pro... Pra aquele cara comer ali. Porque senão vai me complicar. Apesar de que eu tinha misturado... Um slime... Aqui, ó. Um quântico com... Se não... O quântico não come frutinha? Aí. Come frutinha. E me dá mais um plort. Isso. Boa. E agora a gente tem que procurar... Eu sei que eu tinha visto a cabeça por aqui. Vou procurar ela. Ó, galera. Aqui tem um... Tem um coisa azul. Apesar... Ele tem aquele chapéuzinho na cabeça. Igual aquele outro... O emaranhado. Então, eu acho que aqui é plort de emaranhado. Mas talvez isso aqui seja pra outra coisa. É... Isso aqui é plort de emaranhado. Mas... Sei lá. Será que isso aqui é pra outra parada? Não sei se é pra mesma parada lá do outro. Ah, velho. Tá aqui o bicho. Bem do lado. Eu não tinha visto. Ó. Tá ali, né. Esse aqui. E o outro aqui atrás. Aqui, ó. E eu procurando que tem a besta. Aquilo lá é outra coisa lá, eu acho. Tá. Então, eu acho que é isso, galera. A gente liberou aqui o jardim, né. Isso lá. Eu acho que é aí. Era só isso. Agora eu não sei se tem que fazer alguma coisa aqui. Ou já vai tá tudo certo lá pra fora. Tudo certo. Tudo certo. Vamos ver ali fora se abriu alguma coisa. Teria que abrir a planta aqui. Não abriu a planta aqui. Não sei agora, people. Será? Será que eu preciso jogar água aqui alguma coisa? Acho que aqui não. Mas talvez... Aqui embaixo? Tem que jogar água alguma coisa? Não. Acho que não, hein. Ah! Tem que pegar a água antiga da fonte ali, ó. Fazer com calma pra vocês entenderem. Essa fonte, solta uma água, ó. Água antiga, dura 30 segundos. Aí a gente tem que ir, eu acho, aguando os locais com essa água aqui. Boa! Aí sim! Uhul! Beleza. Então eu vou trazer vida de volta para o deserto aqui de vidro. Aí sim, galera. Boa! E depois a gente pode usar essa água também e outras plantas, claro, para ir revivendo uma por uma. E pelo que eu vi, tem várias fontes espalhadas aqui pelo deserto de vidro. Então a gente vai precisar de outras fontes com outros plorts, tá? É que eu achei que esse aqui era o plorte de água e não era. Era o plorte rochoso. E aquele outro lá que a gente viu, então, é o plorte do outro bichinho verde lá que a gente tinha pegado no começo. E olha só! Slime mosaico! Vem cá, meu querido! Meu Deus, gente! Muitos progressos no episódio de hoje. Muitos progressos. Caramba! E dá para tirar água normal aqui, ó. Beleza! E está crescendo comida aqui, ó. Crescendo cenoura para os bichos e tudo mais. Crescendo. Nascendo vários tipos de slime. Perfeito, gente! Muito perfeito! E aí... Nós vamos devolver a vida, então, aqui para o deserto de vidro. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Slime Rangers. Esse vídeo... Desculpamos muita coisa, fizemos muito progresso. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e o que vocês esperam aí para os próximos episódios. Então é isso. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho